hoje vamos fazer um delicioso cuscuz de atum vou utilizar 50 ml de azeite 2 dentes de alho amassado 1 colher de sopa rasa de sal 1 colher de chá de molho de pimenta 10 colheres de sopa de trato de tomate 3 tomates sem pele sem sementes picados 2 latas de atum desfiada 1 lata de ervilha 1 lata de milho 1 vidro de azeitonas picados 3 ovos picados 1 xícara de água 1 xícara de farinha de mandioca 2 xícaras de farinha de milho para colocar na forma vamos utilizar 2 latas de atum sólido azeitonas azeite para untar e feça azeitonas 1 xícara de maquilas Vamos lá. Vamos lá. Vamos tampar e deixar ferver por 5 minutos. Já cozinhou por 5 minutos. Eu quero os tomates assim mesmo, pedacos inteiros. Agora vamos condicionar o açúcar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos deixar cozinhar por mais 5 minutos. Vamos colocar a farinha de mandioca. E as duas. Mexer bem para cozinhar. Vamos lá. Vamos lá. A farinha deu exata. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Colocar bem esse azeite na forma. A forma está bem untada. Agora vou colocar a azeitona e o atum. Vamos lá. Coloquei as azeitonas. Agora coloquei o atum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. pilar a massa do nosso produto. Prontinho. Agora é só desenformar e colocar para gelar. Ficou lindo o nosso corpo.